E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com o tema que vocês me pedem faz tempo aqui, que é decorações pra ateliê. No vídeo de hoje, a gente fez vários itens de organização, pra organizar linha, pra organizar várias coisas aí que todo mundo tem ateliê. As decorações ficaram lindas e a gente gastou super pouco utilizando madeirinhas de MDF. Vocês vão ver no vídeo de hoje aqui o tanto de ideia linda que a gente fez pra decorar. No vídeo de hoje, a gente fez as ideias, né? As coisas menores, assim, pra decorar, complementar a decoração. E na sexta-feira, a gente vai montar o ateliê, vai pintar parede, vai fazer mesa. E a gente vai usar todas essas ideias e decorações que a gente fez aqui no vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra você não perder o vídeo de sexta, que vai tá bem legal. A gente vai tá montando o ateliê e colocando todas as coisas aqui que a gente ensinou no vídeo. Então é isso, eu espero que vocês gostem de cada ideia e vamos lá pro vídeo. Bom, pra essa primeira ideia, a gente vai fazer um suporte pra colocar as ferramentas. Pra isso, a gente tá usando essa base redonda aqui, que é de MDF. Mas nada impede que seja uma base quadrada. É um outro material também que você tem aí. Pode ser até um pedaço de uma porta de guarda-roupa, qualquer pedaço de madeira que você tenha por aí. Essa aqui a gente ganhou na marcenaria o dia que a gente foi comprar lá. O cara tava jogando no lixo, então a gente já pegou pra aproveitar. E acho que vai ficar aqui um design bem legal, nesse formato redondo. Então, a gente vai começar colando um tecido aqui por cima. E depois colocando os ganchinhos pra pendurar todas as ferramentas aqui do ateliê. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E é claro que no ateliê não poderia faltar um porta-alfinete. E para essa ideia de porta-alfinete, a gente vai estar utilizando um porta-retrato, uma moldura pequenininha. Essa aqui é 10x15, tamanho padrão. A gente vai precisar também de um pouquinho de fibra que tem dentro de almofada. Essa aqui eu tirei um pouquinho da almofada que tinha ali e um tecidinho para a gente colocar na frente. Então a gente vai começar pintando aqui toda essa moldura, depois colocando a fibra e o tecido por cima. E aí 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 Bom, para essa ideia agora, a gente vai fazer um porta-linhas. E a gente está aqui com um pedacinho de MDF também para fazer o mesmo pedaço que a gente usou para fazer aquela primeira ideia lá de pendurar os materiais. Aqui a gente já marcou os pontinhos com a quantidade de linha que a gente tem aqui e a gente vai precisar também de palitinhos de churrasco que vai ser o suporte que vai segurar a nossa linha. Para fazer os furinhos, eu vou usar a furadeira e você tem que ter uma broca mais ou menos do tamanho do palitinho de churrasco para encaixar bem certinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e agora? Essa ideia é muito simples. A gente comprou esses potinhos aqui nessas casas de festa, de embalagem. Esses aqui usam geralmente para colocar lembrancinhas de aniversário e foi super baratinho. Custou R$0,99 cada um e a gente só vai pintar aqui as tampinhas de dourado para combinar com as outras decorações que a gente vai fazer aqui. E aí serve para você guardar o que você preferir aqui dentro. Botões, miçangas, essas coisinhas que tem até ali. Bom, para a nossa próxima ideia, a gente vai fazer um suporte de fita e vamos usar novamente um pedaço de MDF. Como eu disse, o tamanho do MDF vai depender de quantas fitas que você tiver para fazer essa ideia que a gente vai reproduzir aqui. Essa ideia é para colocar esses restinhos de fitas que sempre sobram dos folhinhos. E para isso a gente vai usar prendedores para colocar, para enrolar as fitinhas. A gente vai começar encapando essa madeirinha aqui. Bom, e aí? Aqui para segurar os prendedores a gente vai colocar um pedacinho desse velcro aqui. A gente vai fixar um aqui na tábua e aí os outros a gente vai cortar e colocar nos prendedores para eles ficarem grudadinhos aqui. Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Me conte aqui qual foi a sua ideia favorita que eu vou adorar saber e coloque aqui no comentário. Me conte se você tem coisas de ateliê aí na sua casa. Deixe aqui no comentário também alguma ideia de vídeo de algum ambiente que você queira. Que a gente sempre está lendo os comentários aqui. Não esquece de passar no canal sexta-feira para conferir a montagem do nosso ateliê. E conferir como ficou as decorações na parede. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, não esquece de deixar o like. E de se inscrever e acompanhar a gente no Instagram. Então é isso, um beijo. Tchau! 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 Tchau!